Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. Alegre sempre ser minha animada e cai na graça de tudo. E ela foi ao jardim, mentira que não é tal, mas e ela foi ao quintal. Andar cá para o meu peito, que tu me dá a querer ser. No meu peito da saúde, e a cães só para morrer. No meu peito da saúde, e a cães só para morrer. Eu falei contigo da janela portuguesa, eu falei com ela do filho da janela. Minha filha que não era assim, foi da janela para o jardim. Minha filha que não é tal, foi da janela para o quintal. Durante a mal, antes de ser, só que as casas de fer. Minha filha que não era assim, foi da janela para o jardim. Minha filha que não era assim, foi da janela para o jardim. Diogo de Alegria Olha, esta foi boa, não foi? Foi da galera. Se calhar continuamos para esse karejantado de galera O dia está bom e a chuva não veio. Vamos dançar a Luizinha. Bora! E agora, aposta então a Luizinha até a dançada na Eira. Vamos aí... Vamos lá então, a Luizinha bonitinha. A Luizinha bonitinha. A Luizinha bonitinha. Luizinha, canto de toda maneira Eu tenho ouvido dizer, Luizinha bonitinha Cante que eu canto a terra Pois é para a glória, Luizinha, agora É o bom que virá pelo que eu compora E já não bato, não é, já não sou palmeira Eu já não bato, não é, já não sou palmeira Eu já não bato, não é, já não sou palmeira Eu já não bato, não é, já não sou palmeira Fica a roda, fica a roda, Luizinha bonitinha Eu também quero te ver Eu sou rodarinha nova, Luizinha bonitinha É o que eu compro, não é, já não sou palmeira Pois é para a glória, Luizinha, agora Me volta e virá pelo que eu compora E já não bato, não é, já não sou palmeira Essa que foi boa Lembra-me agora, isso não fazes as saias Acho que é o Izeia Vamos, irmão Vamos, irmão Vamos, irmão Vamos, irmão Vamos, irmão Vamos, irmão A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL